Olá! As sanjadas de vento que causaram transtornos em todo o estado devem perder força nesta quinta-feira. O dia será mais gelado. A temperatura mínima no Rio Grande do Sul será de 2 graus e a máxima não ultrapassa os 20. Há chance, inclusive, de gerar em algumas áreas isoladas. No Vale dos Sinos, o amanhecer será de 7 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, mas não ultrapassa os 20. A quinta-feira será de sol entre nuvens no Vale do Caí. Os termômetros variam entre 8 e 18 graus. No Vale do Paranhana, não será diferente. O dia será parcialmente nublado e as temperaturas seguem em queda. Como de costume, na região das Hortências, a temperatura será mais baixa. A mínima será de 3 graus e a máxima não ultrapassa os 12. No litoral norte, haverá sol entre nuvens e não há chance de chuva na região. Os termômetros variam entre 9 e 18 graus. O dia também será parcialmente nublado no Vale do Gravataí. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 18. Tenha um ótimo dia! O dia também será parcialmente nublado no Vale do Gravataí.